É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Diretoria tá de pé nos cadê Porém é que tô vendo o rosto Mulher da banda, chica de verdade Tem que ser um tempo no lugar Tem que falar de ser pra outra E da chique-se, como eu me canto Começando o meu canto Cada vida demorada O tema aqui está difícil Mas se liga pela menos Cheira a porta do céu Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar Reveça as mãos Mas são guerreiras do certo Com a dignidade Tua pele é todo o reto Na chique do интересно Quero me encerrar Espera as mãos Não tenho mais tempo Que jogo tem mais tempo Quero me encerrar Quero me encerrar Como eu me encerrar Quero me encerrar Sou guerreira do ME опредade Que joga no empowered Quero me encerrar Eu nunca vou me encerrar видar a porta do CHIN Quero me encerrar A gente vai dar um sal um pouquinho, dá aquela chegadinha assim, né? Vem safada, vem safada. Escorrega, escorrega, escorrega. Mãozinha, mas eu lá em cima, retenha das relíquias, fã de raiz, convivência nós. Só o que eu estou aí, em contato. Vem safada, vem safada, vem safada, vai, vai, vai. Aceleradinho. A pensada do céu em volta, a pensada do céu em volta. Eu te amei, não te amei. Sim, não, eu não te amei. Você é gostoso, gostoso Agora eu sou, meu pai Contigo meu irmão, eu darei Você é o seu, meu pai E entre o meu abraço, eu sou bem Você é o seu, meu pai E entre o meu abraço, eu quero ter uma vida inteira Vem a vontade de mim Eu sou, meu pai E entre o meu coração, eu sou bem Hoje eu te derrotar Vem a vontade de perder a paixão A gente vai se amar Eu sou, meu pai Eu sou, meu combination Veio E entre o meu abraço, eu tenho Você é o seu, meu pai Eu sou, meu pai